Noi! Olá! Bom dia! Bom dia, Emma. Essa daí é a Emma Brightness. Ela é de uma família de barões, ou seja, ela é rica. Mas os nossos pais são amigos, então nós ficamos amigos também. A partir de hoje nós somos bibliotecários. Vamos nos esforçar juntos! Emma, preciso te contar uma coisa.